Vamos lá, gente, falar um pouquinho sobre a nossa saúde, né? Mais do que nunca, a medicina preventiva é uma ferramenta fundamental para a qualidade de vida. A gente sabe que com a pandemia, muita gente tem desistido das consultas, desistido inclusive de tratamentos sérios. O que é muito sério, muito importante, que a gente preste atenção, porque isso pode prejudicar a detecção precoce de algumas enfermidades, impacta também na qualidade de vida. E para a gente não descuidar do nosso bem mais precioso, que é a nossa saúde, a gente conversa sobre medicina preventiva e o que é que a gente pode fazer em casa e quais são os casos que requerem atendimento presencial. Quem fala conosco é a médica da saúde, Márcia Simões. Doutora Márcia, seja bem-vinda, como vai? Boa tarde, é um prazer estar aqui com você, falando sobre esse assunto tão importante, que é a nossa promoção de saúde, né? Muito obrigada, para a gente também é muito importante. Hoje eu vejo que a telemedicina facilita muito, inclusive sempre que eu entrevisto médicos, eu fico feliz porque o nosso telespectador está espalhado pelo Brasil e hoje fica fácil que a gente pode fazer a telemedicina de qualquer lugar do planeta, inclusive, né? Mas em alguns casos a presença é fundamental, não é verdade, doutora? Claro, com certeza, né? Existem vários tipos de atendimento. Com essa pandemia, a questão da telemedicina, ela evoluiu bastante, né? E a gente consegue dar um bom atendimento para o paciente, visualizar os seus exames de sangue, né? Consegue ver fotos, ou seja, uma série de coisas que é possível avaliar. Mas sem dúvida nenhuma, se você está num caso de emergência, por exemplo, se você está sentindo uma falta de ar, se tem problemas de pressão ou ligadas a diabetes, mas para caráter emergencial, é sempre importante ir para a consulta presencial, porque vai precisar escutar, de repente, o coração, o pulmão, né? Colocar um oxímetro, ver uma pressão. Então, quando precisa avaliar esses outros detalhes, é importante, sim, a pessoa em sua presença física mesmo. A gente tem falado bastante sobre a importância das pessoas se cuidarem e manterem a imunidade alta, né? O que a gente pode fazer de verdade, de forma efetiva, para deixar essa imunidade mais alta, para a gente ficar mais forte, menos suscetível a doenças oportunistas? Isso é muito importante, principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo. Um dos pontos que eu trabalho bastante com os meus pacientes é a importância de uma alimentação saudável, porque tudo aquilo que é formado no nosso corpo, nosso sistema imunológico, absorção, né? Tudo é formado a partir daquilo que a gente coloca para dentro do nosso corpo. A nossa alimentação está sempre de olho nos seus exames, repondo suas vitaminas, seus minerais, aquilo que o corpo necessita para que ele possa fazer uma reparação, produzir um anticorpo de maneira adequada. Então, a alimentação saudável é importante, um corpo bem regulado, com bastante vitaminas. Outro ponto importante, tomar sol. Isso mesmo, o sol vai produzir a vitamina D, que a gente escuta falar bastante dela. Ela ajuda muito na imunidade. Para que você produza ela de maneira adequada, tem que ter uma exposição solar diária, de uma boa parte do corpo exposta, sem protetor solar. Se você não consegue fazer isso, então, né, veja como é que está o seu valor de vitamina D. Faça sua reposição vioral. Também tem, né, até via injetável, ou seja, tem bastante coisa disponível. A água é muito importante também para o nosso sistema imunológico. Atividade física libera um monte de endorfinas do prazer, regula também a ansiedade, o hormônio cortisol, que quando alterado também vai mexer na nossa imunidade. Então, ficar mais calmo, mais tranquilo, também são pontos que vão contribuir para a nossa imunidade. Perfeito. No ano passado, muita gente deixou de fazer seus exames preventivos, né? E por conta da pandemia, medo de ir a um laboratório, medo de ir a um hospital. Quais são os exames que a gente não pode deixar de fazer? Principalmente, o meu telespectador, ele tem lá, vai, uma média de idade de 35 a 90, 100 anos. Mas, assim, existem alguns exames a partir de algumas faixas etárias, né? Com certeza, né? Os exames preventivos, eles podem ser feitos por qualquer pessoa. Mas, com certeza, a partir dos 30 anos de idade, é extremamente importante que a gente faça um check-up pelo menos uma vez ao ano. Nesse check-up, é importante sempre olhar como é que está o funcionamento de todos os órgãos, como é que está a produção dos hormônios, como é que está a quantidade das vitaminas. Então, a vitamina D, o ácido fólico, a B12, como é que está a quantidade de ferro. Tudo isso vai fazer com que você consiga avaliar pequenas alterações que podem ser alteradas antes de virar um diagnóstico de doença. Por exemplo, a diabetes, a gente consegue ver as primeiras alterações muitos anos antes da doença surgir. Então, se você faz esse acompanhamento rotineiro, é possível avaliar as primeiras alterações, interromper esse processo, mudar a sua rotina de vida e fazer com que essa doença não apareça no seu organismo lá no futuro. Perfeito. Como é bom a gente poder ouvir alguém. É até dar aquele puxãozinho de orelha, né? Quem não foi fazer exame no ano passado, tem que fazer. A gente outro dia mesmo conversou com o ginecologista, falando da importância da mamografia, né? O Papa Nicolau, que tem muita gente que achou que o ano passado não valeu, mas, infelizmente, as outras doenças, elas estão por aí, né? Exatamente. A gente precisa estar de olho. Nós não temos muito acesso a dados de saúde, né? Então, às vezes, os números, eles acabam assustando. Mais a gente tem, né, mortes e diagnósticos de outras doenças também que não podem ser deixadas de lado. O câncer, toda a questão do infarto, que é uma das grandes complicações da doença diabetes, que acomete muitas e muitas pessoas. Então, tudo isso que a gente conversou hoje também serve, né, para poder prevenir todas essas outras doenças, que são as doenças que mais afetam as pessoas no geral, que é a diabetes, a hipertensão, a obesidade. Tudo isso que a gente falou hoje também se aplica a essas outras doenças. É verdade. Doutora, muito obrigada pelo seu tempo conosco, obrigada pelos alertas aí. Eu acho que valeu, lembrete. As pessoas têm que se preocupar realmente em fazer a prevenção. E até a próxima oportunidade. Uma ótima tarde para você. Muito obrigada, né? Um prazer estar falando com vocês. Se vocês quiserem saber um pouco mais a respeito desses conteúdos que a gente conversou, acesse meu Instagram, arroba DRA Marcia Simões. Lá você vai achar muito conteúdo a respeito de tudo isso que a gente falou, muitas dicas de saúde de maneira gratuita. Muito obrigada. Eu que agradeço. Olha lá, o Instagram da doutora Marcia Simões é DRA Marcia Simões. Não tem como errar. Já segue, já agradece, deixa o recadinho lá. DRA Marcia Simões, tá? Aproveite, gente. É tão bom ter uma médica de qualidade falando para a gente, né? Conteúdo gratuito a gente precisa mais a consumir mesmo.